Muito bem, Troll. Eu quero explicações. E eu também. Eu sei que você é uma vadia, Rosia, mas precisava aparecer aqui desse jeito. Eu estava tomando banho e repentinamente acabou a água. E o que eu tenho a ver com isso, Rosia? O que você tem a ver com isso? É tão óbvio que você tem algo a ver com isso que nem tem mais graça. Eu não. Foi o Jorge que pegou a água da sua casa para fazer uma piscina lá no quintal da minha casa e... Epa! Quer dizer... Eu sabia que você tinha algo a ver com isso, Troll. Não se preocupe que quando o Jorge terminar de encher a piscina, você vai poder me observar nadando nela. Mas não vai ser de graça, obviamente, Rosia. Puxa! Não sabe como eu te agradeço por isso, Troll. Não precisa me agradecer, Rosia. É só me pagar 50 reais e pronto. Elaine. Essa vadia da Rosia é mesmo muito mal agradecida. Puta que pariu.